O Presidente da República José Ramos Horta, ao fim da visita da HULUC, o vice-primeiro-ministro no Ministro de Negócios Estrangeiros Nova Zelândia, mais Timor-Leste, onde discute o assunto regional no global. E ao quarto ano, o Presidente da República José Ramos Horta, ao sormuto ao vice-primeiro-ministro no Ministro de Negócios Estrangeiros, Winston Peter, e ao Palácio Presidencial Nicolau Lobato, no da visita da HULUC, o Timor-Leste. E ao sormão, o Né parte da rua discute quando o assunto regional no global é onde se sublinha a necessidade da restauração da democracia e do Mianmar, ou se mostre a ter a ser no compromisso comum no respeito do direito internacional. Ele lhe convençam nas Unidas-Nian quando a lei batata-se relaciona o Tassi Sina-Sul. Quando o conflito em Israel no Hamas, o presidente Ramos Horta, no vice-primeiro-ministro Peter Ramoto Capela, retam César fogo imediato. Lulaia impacto o acesso à assistência humanitária nebel laia a reenstração. E a soro malu, né? Sir hatou preocupação macaz quando a funa agressão ilegal. Lulaia razoel. O cirúr-se e a soro Ucrânia sir reforça-se na apoio da paz. Irene B. Compreensivo justo no sustentável irá a Ucrânia ter magna carta onunien. Em Marenciana Pinto, Estel News.